Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games E hoje eu já estou aqui no Toca Life World Pra fazer um vídeo, gente Na verdade é aquele vídeo, é a continuação, gente, do vídeo lá Eu fiz um vídeo muito diferente no Toca Life World Então, gente, já vai deixando o seu like com ela Se inscrever no canal e ativar as linhas de notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente Então, bora lá pro vídeo Gente, esse aqui já é a parte 4, né Que eles, que ele e esse vídeo, gente Eles vão lá no shopping comprar roupa Porque eles não tem roupa Então, vamos amanhecer aqui Có, coricó, có, coricó Gente, essa daqui é a rotina da minha família, tá? Minha mãe e meu pai tá dormindo, então bora lá Pi, 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 pi Ai, que sono Vou acordar aqui, né, colocar uma roupa E eu já vou, e eu vou acordar meu marido Pra gente poder ir lá no shopping Eu acho que vou comprar umas roupas Porque, misericórdia Olha que nossas gavetas tá tudo vazia Então, vou falar Amor Luciana, acorda Oi, que que foi? Vai se trocar que a gente vai no shopping hoje Tá Vamos colocar essa roupa aqui, amiga Sério, amor Essa roupa aqui é no dono nosso filho, né Não é minha, não? É verdade, amor Vamos levar ele lá pra Lá pra ele Depois não leva, deixa aí Vamos escovar os dentes primeiro Tá bom Eu escovo os dentes primeiro Ah, e amor, só uma pergunta O que? Que que é essa banheira aqui? Ai, é pra mel Ai, tá bom Vou esperar aqui no quarto Liga a luz, hein É que não tem luz Eu achei que tinha É que também não Tá, amor Vamos escovar os dentes Não, eita Essa é sua Oh, meu Deus Gente, eu joguei a pasta fora Como vocês puderam ver, gente Ai, meu pai E, gente Essas escovinhas rosa, colorida, azul Eu encontrei tudo lá no Lá naquele dentista, tá bom, gente? Se vocês quiserem elas aí Pra suas rotinas Ou até pra você brincar mesmo Só jogar É lá no dentista que pega, galera Tá vendo que ela é rosinha? Ela não é branca Então eu acho bem fofinha Com a outra família Eu não peguei Porque não dava pra tanta gente Pronto, amor Já escoveu o dente Eu vou lá com as crianças Ai, meu Deus Que rapidez Ô, meu Deus Gente, é Prontinho Amor, você vem? Não, eu vou ficar aqui embaixo Gente, eu peguei a Mel Gente, eu não sei se ficou tão parecida com a Mel De verdade Mas eu peguei o máximo possível Mais parecida com ela Ela é muito fofinha, gente Agora a família tá completa E, gente, naquela sala lá de cima Pra quem assistiu a parte 3 Do vídeo Sabe que eu tinha feito Um lugar de festas Só que, gente, eu tinha esquecido da sala Ai, eu só lembrei Eu só lembrei Depois que eu vi o vídeo, gente Então me desculpem Era uma sala mesmo Então vamos lá, né Ai, ai, cheguei aqui Aqui, gente Eu já até arrumei a sala Olha, o que que minha caneca de café Tô fazendo aqui Ai, ok, né Deixa eu ligar essa lareira Nossa, por que meu filho Coloca esses trem dentro da gaveta? Não, deixa eu ir, meu Filho Eduardo Eduardo, acorda Ai, mãe, o que que foi? Acorda, filho Troca de roupa que a gente vai no shopping Ai, eu não quero ir no shopping, não Gente, na vida real Meu irmão, ele também Ele não gosta de ir no shopping, não, tá Ele não sai com a gente É muito difícil sair É, eu sei, filho Que você não gosta de sair Mas você vai Porque tem que experimentar a roupa Você não tem roupa Ai, tá Mãe, meu pai pegou uma roupa minha É, eu sei, filho Ficou lá embaixo Mas depois você peca Oh, meu Deus Deixa eu a pia ligada Nossa, nem sabia que tinha esse banheiro Banheiro bonitinho O nosso banheiro, mãe Eu sei Ai, liga essas luzes Liga o do banheiro Não deixa a luz do banheiro apagada Raíssa Acorda, filha Ai, mãe O que que foi? Tá na hora de acordar Ai, queria acordar agora, não É, mas tem que acordar Filha Que é, mãe O que que é esse negócio aqui? Que negócio? Esse barço aqui? Ah, mãe É que eu tenho É que eu quero comprar Uma bonequinha bebê Ai, meu Deus Ai, eu até peguei um berço pra ela E, gente Na vida real Eu tenho mesmo esse berço Olha Eu vou até mostrar pra vocês Onde que mostra? Peraí, galera Espero que não Boqui da outra vez Tentei fazer isso Ai, gente Aqui Gente, ó Ela tem o berço, ó Eu coloquei esse bercinho azul aí Porque combina E a boneca lá dentro Ai, tá bom, filha Vamos Pronto, galera Já saí aqui do meu quarto Vem aqui pra... Ai, tá bom, mãe Ai, tá, filha Ai, que linda A minha oizinha, gente Deixa eu pegar a minha oizinha Que fofinha, filha Eu vou poder levar ela? Ah, não, filha Não pode cachorro lá, não Ai, tá bom Eu vou me arrumar Ok, eu vou esperar vocês Aqui na sala Nossa, eu não queria No shopping nenhum Pronto Eu ia, né, filha Ai, mãe Eu nem demorei Ai Apesar que eu já tenho Um pouco de roupa Mas não tanto Vou colocar essa aqui Não Sim Ótimo Tchau, melzinha Filha Traz ela pra... Ah, mãe Mas eu vou escovar meus dentes Primeiro Ai, gente Espera aí Eu nem tomei banho Ai, meu Deus Gente Eu vou voltar tudo Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, vou dar pro infinito Crianças Anda logo Gente Desculpa aqui Tá Deixa eu tomar meu banho Bem rápido aqui Ai, meu Deus Deixa eu tomar meu banho Rápido Vai logo, irmão Calma Ai, nossa Deixa eu já aproveitar e escovar os dentes aqui mesmo Gente, tem vezes que eu faço isso na vida real também Tem vezes que eu escovo os dentes dentro do chuveiro mesmo Pra já ficar rápido Prontinho Ai, vai logo, menina Ai, minha filha Para de implicar comigo Crianças Vamos logo Meu Deus, gente Eu vou te sentir Olha que eu não Deixa eu tomar um pouquinho desse negócio aqui Pronto, vai Tô pronto Ai, tá bom, filho Vai logo, filho Meu Deus Travou o jogo Ai Ai, meu Deus Que menina demorada Eu tô ouvindo Pronto Gente Gente, as escova é tudo da mesma cor, tá? Porque tem duas de cada Então eu peguei pra todo mundo Pronto Vai logo, Eduardo Ai, calma Gente, eu tô no desespero aqui Vou beber daqui mesmo, gente Vou nem como Vamos Ai, a Mel Ai, filho Isso é muito esquecido Vem, Melzinha Vamos, crianças Vamos, todo mundo Vem, filho Deixa a câmera ligada, mãe Tá, vai Chegamos Mãe, eu vou pôr a Mel aqui pra comer Tá, filha Deixa ela comendo aí Eu posso dar banho nela hoje, não? Não, filho Hoje não Não, eu que dou banho nela Assim, tá Como é que a gente vai comer? Tem algumas coisas Não tem nada Criança daqui Gente, eu vou pegar um negócio aqui Pra poder Pegar pra eles comer, gente De manhã não tem nada pra comer também Tô brincando Mas às vezes, gente Eu como pão Com manteiga Então eu vou pegar dois pãozinhos pra mim E Hoje, gente Não, hoje eu vou mostrar o que eu comi, gente Hoje eu comi pãozinho também, né Eu comi uns dois Eu vou pôr aqui dois pãozinhos Só que eu comi mais Comi quatro Ai, gente E eu bebi um suco de maracujá Então eu vou pegar esse suquinho aqui, gente A minha mãe, eu não sei o que ela comeu Então eu vou pegar só uma xícara de chá Porque ela toma isso Meu irmão Tomou Ele também comeu pão E o meu pai Ele também não comeu nada Então Todo mundo vai comer pão E minha mãe também vai tomar um chá E comer bolacha E chá E Peraí Deixa eu ver que é massa Minha mãe Eu vou pôr um pouco Pra ela comer bolachinha Essa bolachinha Essa bolacha aqui E eu também comi bolacha, gente E eu acho que meu irmão comeu cereal Também, né Deixa eu pegar um potinho aqui Eu acho que tem um pote aqui É, tem um pote Aqui Porque, gente Meu pai não come nada Quando ele acorda Eu vou pôr um pouco Obrigada. Prontinho Vamos, gente Vamos Vem, Melzinha Fica aí dentro da casinha Vou enchar a aguinha dela Nossa, gente Prontinho Tchau, Melzinha Vamos, gente Nossa, mãe Que tanta coisa ali Nossa Tanta coisa aqui no correio Vem, filha Vem O que que é isso, mãe? Ai, criança Depois a gente abre Nossa, que tanto de presente Vamos, depois a gente abre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau